A paz do Senhor amados e queridos irmãos, graças a Deus por estarmos juntos para mais uma aula das nossas lições bíblicas da nossa classe dos jovens e é um prazer estar com vocês e essa nossa sétima lição irá falar sobre Miqueias, Deus quer obediência de coração. Às vezes as pessoas estão tão voltadas para a religião, para ser o religioso que esquece na verdade de obedecer a palavra do Senhor como a Bíblia assim determina. Então Miqueias vai ser essa voz, vai ser esse clamor para que o povo de fato venha obedecer a Deus de coração e não somente por meio de uma religião fria, vazia, gelada não, mas uma igreja, uma fé viva em Cristo, viva no Senhor nosso Deus. O texto do dia vai dizer assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom é que o que o Senhor pede de ti, se não que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6 versículo 8. Os homens, e nós estamos vivendo esse contexto tão terrível, que os homens estão cada dia mais amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, não se preocupam com as pessoas, estão preocupadas somente em satisfazer a si mesmo. E isso traz um prejuízo espiritual muito grande, porque aqueles que têm que ajudar a estender as mãos, de alguma forma não estão fazendo. Mas uma coisa é certa, a lei de Deus é uma lei imutável, que é a lei da semeadura ou da retribuição. O que o homem faz, ele vai colher, os que os governos têm feito também irão colher. Que Deus tenha misericórdia. Então, Miqueias vai ser esse clamor para que o povo se arrependa, para que a liderança se arrependa e possa, de alguma forma, estender as mãos sobre os menos favorecidos. A síntese desta nossa lição diz assim, Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Três pontos. Obediência, justiça e a humildade. Obediência à palavra, justiça não nos moldes mundanos, mas nos moldes bíblicos. Justiça partindo do princípio divino de Deus e a humildade. Olha como está tendo falta de pessoas humildes. Infelizmente, muitos começam até, e você é jovem, você sabe disso, começa no trabalho e, de repente, começa a empinar o nariz, achar que é alguma coisa, mas Deus não concorda com isso. Então, esse apelo de Miqueias é para que nós conservemos a humildade a obediência e a justiça segundo o molde do Senhor nosso Deus. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, explicar o contexto histórico em volta da mensagem de Miqueias, conscientizar sobre os perigos do formalismo religioso, definir as evidências de um cristianismo autêntico. Vocês sabem que o formal ajuda na preservação e, de alguma forma, ele trabalha para que as pessoas consigam ficar naquela situação por algum tempo. O formalismo religioso é aquilo que a pessoa faz por fazer. vai ao culto, participa até da ceia, dá ou entrega o seu dízimo até a hora, mas tudo de forma legal. Terminou ali, acabou o seu compromisso com Deus. E não é isso que Deus está querendo de cada um de nós, não. O texto bíblico diz assim, Miqueias 6, 6 a 8. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante a Ele com holocausto, com bezerros de um ano? É isso que o Senhor quer? 7. Agradar-se-ão o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre e pelo pecado da minha alma? O 8 diz, Ele te declarou, ó homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Eu lhe convido a esta lição, que com certeza vai ser maravilhosa. Porém, antes, eu já lhe faço o convite. Se inscreva no canal, logo embaixo. Acione as notificações e venha comigo em mais essa videoaula especial em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu já lhe aguardo na nossa introdução. É muito rápido. Vem comigo e vai ser uma benção. Amém. A nossa introdução vai dizer assim. O livro de Miquéias tem sido considerado o Evangelho da Justiça Social. O Evangelho da Justiça Social do Antigo Testamento. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico. Porém, os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência à justiça, à misericórdia e à humildade eram desprezadas pelo povo. Os pobres eram explorados. Miquéias, apesar de praticarem injustiças sociais, as pessoas se reuniam regularmente para adorar o Senhor. Miquéias foi um homem corajoso que não teve receio de condenar tais pecados. Proveniente da zona rural e de uma família humilde, ele sentiu na pele as desgraças do povo pobre do interior que vivia sob fortes opressões. Como um verdadeiro arauto da verdade, expôs o erro e desafiou seus compatriotas a se arrependerem praticando uma religião honesta diante de Deus e justa diante dos homens. Vocês viram bem? Eles, embora cometessem injustiça, mas eles estavam no tempo para adorar. Ou seja, o Senhor vai nos ensinar em o Novo Testamento que se eu tenho alguma coisa, primeiro eu conserto para depois eu oferecer minha oferta ao Senhor. Mas eles não, faziam, praticavam, exploravam os pobres, como nós vimos aqui na introdução, mas depois ia para o culto normalmente. Que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos, como diz o último versículo em que lemos, que nós pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e sejamos humilde para com Deus e para com as pessoas. No primeiro tópico diz, Miquéias. Quem é Miquéias? Quem foi Miquéias? Quem foi esse grande profeta? Um camponês simples. O nome Miquéias significa quem é semelhante a Jeová. Ele era nativo de Morissete, uma comunidade rural localizada no limite de Judá. bem distante do centro urbano, Jerusalém, de onde se tomavam as principais decisões políticas da nação. Jerusalém era a capital, então ele morava distante da capital. Eu, por exemplo, sou de uma cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu estou distante da capital aproximadamente 90 quilômetros por aí, a 100 quilômetros distante da capital. Então, mais ou menos 85 a 90 quilômetros da capital. Então, estamos distantes. Estamos próximos devido à facilidade de uma locomoção, mas estamos distantes em geografia. E aqui ele morava distante da capital, aonde se decidia. E com isso, os recursos que chegavam à sua comunidade eram pouquíssimos. E o que nós vemos acontecendo hoje, em estados da nossa federação, em países que são abandonados, são esquecidos por aí afora, só Jesus para olhar para essas pessoas com um olhar de bondade e de misericórdia. Então, o apelo de Miquéias, a mensagem dele vai ser voltada para isso, de algo que ele viveu na pele, o desprezo dos maiorais, dos maiores, relacionado àqueles que viviam no campo. Suas ilustrações foram quase todas tiradas da vida agrícola. Miquéias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que devotou a sua vida. na tentativa de defendê-los do sistema social exploratório que fincava suas raízes em Judá. As muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que, provavelmente, ele tenha sido pastor de ovelhas. Nós vamos ver, como já estudamos, que Jerusalém vai ser a capital do Reino Sul. Ele vai direcionar também a sua mensagem para a capital do Reino Norte, que é Samaria. Ele vai fazer isso, vai usar o poder da sua palavra para confrontar os poderosos, porque os poderosos viviam para oprimir os menos favorecidos. E é bem o contexto que nós vivemos hoje também. Quem tem muito, sempre tendo muito. E quem não tem, está sempre precisando, sempre, de alguma forma, precisando aganear algum tipo de recurso. Então, nós vamos ver que a sua mensagem vai ser uma mensagem voltada para confrontar Judá e para confrontar também o Reino Norte com a sua capital, Samaria. Há ricos que são simples e há pobres orgulhosos. É verdade. Simplicidade não tem a ver com o que temos no bolso, mas sim o que temos no coração. A pessoa pode ter muito recurso, mas ser simples. E outros não tem nada, não tem onde cair morto. E é orgulhoso. É orgulhoso. Do mesmo modo que o Evangelho veio para alcançar todas as pessoas, tanto pobres quanto ricos, mas nós vamos ver que tem rico que se rende ao Evangelho e passa a viver uma vida humilde, como tem pobres orgulhosos que não querem saber de receber o Senhor Jesus. O julgamento não será diferente. Vai ser o mesmo tanto para um quanto para outro. Tanto para o pobre que não quis aceitar, quanto para o rico. E o destino também será o mesmo. No 2 diz o período em que ele profetizou. Sua profecia foi entregue nos reinados de Otão, Acais e Ezequias. Ele compreende, então, três reis. Reis de Judá. Ele foi contemporâneo de Isaías, considerando que o livro reflete uma condição de apostasia em Judá, em que a corrupção e a idolatria provocaram um baixo nível moral e religioso. Não é errado supor que parte de sua mensagem tenha sido entregue no reinado do ímpio Acais. Porém, a forte ênfase da justiça pessoal também se encaixa nos dias de quem? De Ezequias. Porque Ezequias, embora seja também um rei abençoado, mas o seu reinado também foi marcado por algumas dificuldades. Diz então, pois, de acordo com os estudiosos, as reformas nesse período tiveram implicações apenas na parte cerimonial e no culto, mas não trouxeram tanto impacto sobre a vida pessoal dos habitantes de Judá. Ou seja, Ezequias conseguiu promover uma limpeza no sentido de reformas, no sentido até no cerimonial, mas nada que pudesse profundamente tocar o coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas habitantes de Judá. Então, a sua mensagem pode ser muito bem sendo interpretada também como tendo sido entregue no período de Ezequias. Avivamento que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha, diz o comentarista. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. A quê? A Deus e a sua palavra. O verdadeiro avivamento, ele vem pela palavra. Qualquer movimento sem avivamento é barulho de lata vazia. Nenhuma dona de casa, nenhuma dona de casa, ela fica satisfeita quando ela procura a sua lata, que normalmente é o seu pote, que ela coloca o arroz, coloca o macarrão, coloca o feijão, procura ali e está vazio. Não adianta ter lata se não tiver o mantimento. Então, tem muita gente que faz muito barulho, mas é lata vazia. Então, se havia um barulho tanto em Jerusalém como em Samaria, mas era um barulho somente. Não tinha o verdadeiro avivamento que mudava a vida da pessoa. É igual hoje. A gente vê tanto ajuntamento, tanta gente montuada e dizendo ser avivamento, mas não há uma mudança de vida. Não há uma mudança na vida da pessoa. Então, não é avivamento. Porque o avivamento, ele vai transformar a pessoa. A estrutura e a mensagem do livro. Embora fosse oriundo do sul, Miquéias profetizou para os dois reinos, Israel e Judá, sendo sua mensagem destinada primeiramente às respectivas capitais, Samaria e Jerusalém. Samaria, Reino Norte, Jerusalém, Reino Sul. Na Bíblia, a utilização das capitais muitas vezes representa as nações. Desse modo, em muitas ocasiões, Damásco representa a Síria, Nínive a Síria, Samaria a Israel e Jerusalém a Judá. As residências reais ficavam situadas nas capitais e nesses centros governamentais é que se estabelecia a política e o tom moral que o governava as nações. Porém, grande parte de sua mensagem foi entregue a Judá. O livro é formado por uma coleção de profecias concisas. São sete capítulos dispostos em três partes principais que começam com a mesma fraseologia. Ouvir. O verbo, no imperativo, demonstra a urgência da mensagem. A expressão ouvir envolve tanto a questão de escutar com atenção quanto destaca a importância de obedecer o que está escutando. Ouvir. Ouvir. Ouvir atentamente. Ouvir. Não é somente entrar, deixar entrar e se perder na mente. Não, mas é ouvir e praticar aquilo que está ouvindo. A Justiça Nacional de Judá tinha entrado em colapso. O juízo se aproximava. Sua mensagem era importante. Deveria ser escutada com atenção. Se não houvesse atenção para ouvir a mensagem, tudo perdido. Tudo errado. Tá bom? No segundo tópico diz, denúncias e exortações, corrupção e materialismo. Os israelitas foram envenenados pela ambição, pelo luxo e pelo materialismo, a ponto de ignorarem os valores morais e espirituais. A riqueza de Jerusalém e Samaria provocou um êxodo rural em grande escala. Os ruralistas mudavam para essas cidades em busca de melhores condições de vida. Olha só. Ele vai trazer uma mensagem forte. Por quê? O governo com seus moradores estavam envolvidos em corrupção e materialismo. Só olhava para aquilo que era material, para aquilo que pudesse lhes satisfazer monetariamente. Então ele vai confrontar. Nesse período, muita gente abandonou o campo e veio para a cidade em busca de algo melhor. E nós sabemos, quando acontece o êxodo rural, em algum lugar vai fazer falta. São menos pessoas produzindo e mais pessoas consumindo. Então, em um determinado momento, a alimentação vai ser escassa. Então nós vamos ver que eles vêm para a cidade em busca de algo que pudesse lhe satisfazer, melhorar sua condição de vida. Só que eles vão se deparar com pessoas com ricos que não tinham nenhum tipo de escrúpulo. Pessoas voltadas para só tirar vantagem. Eles chegavam lá, de repente recebiam até uma promessa de trabalhar para um rico de estar, e de repente aquilo ali se transformava em uma armadilha na vida da pessoa. Nós temos ainda, infelizmente, em nosso país, muito trabalho escravo. Muitas pessoas que trabalham e ficam em lugar sub-humano, sem nenhum tipo de higiene. É algo terrível, é algo terrível. E a gente sabe que acontece isso. Então, lá, eles vinham, deixavam a sua terra e, com certeza, até vendiam a sua terra. Vendia aquela sua possessão, porque a terra não podia ser vendida, mas vendia, passava-se do nome para o outro. E o que acontecia? Com a esperança de, depois, resgatar novamente essa terra. Mas, às vezes, não era isso que acontecia. E eles iam, então, amargar uma vida de pobreza muito grande, pobreza extrema, mesmo estando próximo da capital. A possessão, a possessão era vendida, não a terra, ou seja, o nome, o nome de posse. Aí eu tinha a terra, então, eu tirava do meu nome e passava para a pessoa. Mas a terra continuava para a família. Entendeu? A terra continuava para aquela família, era a herança da família. Então, ele não vendia a terra, só passava. Por quê? Porque ele tinha uma esperança de, depois, resgatar novamente. Chamava-se o ano de jubileu, aquele que vinha depois de sete anos sabáticos. Ou seja, sete anos sabáticos iria compreender um total de quarenta e nove anos. Quarenta e nove anos iria, então, formar o ano sabático. O ano sabático seria o ano seguinte, o quinquagésimo ano, que seria quando aquelas pessoas teriam condições, iriam reaver a sua propriedade novamente. E isso Deus havia estabelecido. Mas nós vamos ver que, em alguns casos, o que acontece? Infelizmente, as pessoas não tinham condições e não reviam a sua terra. Só Jesus na causa. A ambição e o materialismo podem nos conduzir à apostasia, levando-nos à desobediência. Irmãos, não sejamos ambiciosos e não olhemos as pessoas de cima para baixo. Mas vamos olhar nos olhos e ver as necessidades das pessoas. Injustiça social. Os homens planejam o mal contra o próximo. E isso planejam hoje e planejavam lá também. Cobiçando campos e praticando a violência. Está vendo só? Eles iam. Eles iam para a cidade e eles compravam o campo dessas pessoas, mas depois não devolvia no ano do jubileu. Miquel declarou que Os exploradores sofreriam o juízo, em vez de andarem com a cabeça erguida, seriam levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. Está vendo só? O cativeiro de Israel e de Judá se deu por causa disso. Porque eles não observaram o ano sabático. Eles também não observaram o período que a terra precisava descansar. Porque a terra, ela cultivava, mas ela precisava descansar também. E eles não observaram isso. Mas Deus fez com que, então, aqueles homens que só pensavam na ganância, eles pudessem também pagar essa conta. E, de fato, isso aconteceu. A cidade de Jerusalém estava sendo edificada com tijolos da violência e cimento da injustiça. Já pensou que coisa triste? Estava sendo edificada com tijolos da violência. Porque violência contra os mais pobres, os menos favorecidos e o cimento da injustiça. Ou seja, por meio das injustiças sociais é que eles estavam erguendo essa cidade. Não por vontade de Deus, mas pela vontade dos homens orgulhosos. Obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças dos homens, apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções. Porém, eram corruptos. Sacerdotes e profetas já não falavam a verdade. Porque estavam ganhando dinheiro para encobrir o erro das autoridades. É bem parecido com o contexto que estamos vivendo hoje também. A questão crucial não era a falta de culto ou de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. Olha só. Se reuniam, faziam seus trabalhos, ofereciam seus sacrifícios, mas de fato eles não estavam convertidos. Eles estavam convencidos. A evidência de uma religião sincera é a obediência de coração a Deus. A melhor medida de uma vida espiritual autêntica não são os sacrifícios, não são os discursos, não são os cultos empolgantes, não são as lágrimas, mas a obediência de coração. Está vendo, irmãos? Deus, Deus não se deixa levar pelo nosso grito na hora da oração. Deus não se deixa levar pelas nossas lágrimas. Deus não, 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 não. Pelo nosso dízimo, Deus quer ver se de fato nós estamos obedecendo porque o amamos e não porque queremos vantagem. Eita Jesus! Eita fogaréu! Miquel nos mostra que é possível ser religioso sem ser convertido. É a religiosidade. Você pode ser um religioso, você pode até amar a igreja, pode participar dos cultos, pode até participar da ceia. É um religioso, mas não é salvo. Não é um convertido. Então é muito perigoso quando isso acontece. No 3, os juízos e promessas, os juízos divinos. Os pecados de Israel e Judá foram assim algo terríveis que fizeram Deus sair do seu lugar santíssimo para instaurar um tribunal e trazer o juízo sobre a terra. De acordo com Miquel, a locomoção de Deus não era motivada por um passeio comum. Ele sabia que sua augusta habitação ele sai. Deus quando sai do seu lugar, ele sai para atender uma necessidade. Deus não passeia, porque ele não precisa sair do lugar para ver tudo. Mas ele quando vem, a ideia de que? De ele sair do seu lugar para ele observar o que está acontecendo. Ele marcha em direção à guerra. A batalha era contra os pecados de Jerusalém e Samaria. A capital nortista se reduziria a um monte de pedras e os ídolos construídos seriam despedaçados. Vocês se lembram bem lá no início que Jeroboão, ao assumir, ele vai levantar deuses em formatos de bezerro para que o povo pudesse adorar. Ele vai promover isso centro de adoração a outros deuses. Os demais reis também irão fazer a mesma coisa. Então agora Deus está dizendo que ele iria limpar. Ele iria trazer uma mudança extraordinária. iriam, além de levá-los cativos, eles iriam ser o quê? Os ídolos seriam despedaçados. Uma religiosidade aparente pode enganar e convencer pessoas, mas jamais satisfará o nosso Deus que tudo vê e tudo sabe. Lembremos-nos que ele esquadrinha nossos corações. Esquadrinhar, ou seja, ele conhece a gente de cima a baixo, direita para a esquerda, esquerda para a direita, de baixo para cima. Deus nos conhece como nenhum outro. O Messias prometido. Por isso que Miquéias pode ser considerado o evangelho da justiça. Por quê? Ele vai anunciar a vinda do Messias. De quem? Do nosso Senhor Jesus. Miquéias não abordou apenas a questão do pecado e do juízo, mas também apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor. Ele tirou os seus olhos dos sordos abusos cometidos em seu tempo para contemplar não mais o julgamento, mas a restauração dos judeus, das cinzas, da destruição, resultado da injustiça social e pecado contra Deus. Surgiria em Jerusalém um grande centro de adoração. Porém, antes da exaltação, Judá seria também humilhada e sofreria com cativeiro na Babilônia. Nesse versículo, a imagem que o profeta traz de uma mulher que sofre com as dores de parto, mas, finda a aflição, saboreia as alegrias da maternidade, de ter dado à luz. O profeta anunciou a vinda do Senhor de Israel ao mundo, termo comumente empregado no Antigo Testamento para referir a Deus. Ele surgiria em uma cidade de Judá, Belém. Te lembra alguma coisa? Jesus nasceu em Belém. Esse que iria mudar. E ali vale a pena destacar o seguinte. Belém. De Belém, Jesus vai ter o seu ministério ali em Jerusalém, no templo, nas cidades vizinhas, mas, verdadeiramente, aquele que deveria ser adorado ou lugar de adoração deixaria de ser o templo de Jerusalém. Mas, o que deveria ser adorado, quem deveria ser adorado, deveria ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Belém iria trazer ao mundo a esperança de algo melhor, de algo maior, longe de toda a injustiça até então vivida. Jerusalém seria como um orvalho que refrigera o mundo. Por quê? Porque a salvação viria de Jerusalém e Jesus traria uma esperança para toda a humanidade como tem trazido até o dia de hoje. É impressionante como a despeito dos nossos erros. Deus está sempre planejando o melhor para nós. É verdade. o homem pratica o erro mas Deus tem sempre um caminho mais excelente. Tanto para mim quanto para você. Há sempre um caminho mais excelente. O verdadeiro cristianismo no 3. Miquel finalizou o seu livro com um jogo de palavras, um trocadilho com o significado do seu próprio nome. Quem ó Deus é semelhante a ti? Quem? Quem é semelhante ao nosso Deus? Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Ele louva ao Senhor pelo seu caráter. Ninguém pode ser comparado a Deus que é único e soberano. A ira divina tem prazo de validade. Ou seja, a ira do Senhor dura só um pouquinho como diz o salmista no seu favor está a vida. O choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã. O Senhor está sempre pronto a perdoar o transgressor pois seu prazer está na aplicação da benevolência. A exibição do poder do Senhor transforma pessoas. O perdão de Deus é para sempre e livre o ofensor da culpa. É libertador, é pleno, é completo. Suas promessas serão cumpridas ou maravilha. Deus cumpre a promessa de restauração. Para Miquéias o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de três preceitos. Primeiro, praticar a justiça, amar a beneficência e andar em humildade perante Deus. Concluímos afirmando que o cristão deve estar atento aos perigos do egoísmo, da tirania e do orgulho. O egoísmo é um pecado contra a beneficência. contra a caridade. A tirania é um pecado contra a justiça e o orgulho é um pecado contra a humildade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos praticar esses preceitos justiça, beneficência e sermos humildes diante de Deus e diante dos homens. Vamos à nossa conclusão? Os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. com o tempo isso se torna uma prática mecânica que desprovida da justiça e da caridade não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. Isto pode ser perigoso. O atual Senhor é bom, é bíblico, entretanto, para Deus o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas como vivemos no mundo e como tratamos as pessoas. O tratamento que você tem para com as pessoas é que vai ser fundamental, é que vai fazer toda a diferença. Eu lhe convido para a nossa oitava lição que vai falar sobre naum, até onde vai a paciência de Deus. E se você chegou até agora, que Deus lhe abençoe, que nós tenhamos momentos de aprendizados na presença do Senhor nosso Deus. Espero que de alguma forma essa lição lhe ajude a entender que precisamos praticar a justiça, a beneficência e sermos humildes diante do Senhor nosso Deus. Fique na paz do Senhor e uma boa aula!